agora, e nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo completasso pra vocês. Vamos lá entender primeiro? Renan, eu vou falar aqui um pouquinho de dólar durante esse vídeo, mas eu quero saber o seguinte você que tá aí o Criatura Maravilhosa você gostou que o Trump se reelegeu? O que você achou da vitória do Trump? É uma pergunta polêmica você gosta do Trump? Você gosta do Trump? Não gosta? Põe a fotinha do Trump aqui Comenta aqui embaixo com a gente o que você acha do Trump? O que você acha dessa reeleição? Vamos falar, pessoal, por que que eu tô falando isso? A gente trouxe ações pra ganhar com a alta do dólar. Opa, o dólar tá eu já falei pra você não tem essa, Renan, o dólar vai cair pra 3, muito mais forte o dólar subiu pra 7, muito mais expectativa Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do tema do Trump. O Trump foi reeleito tá certo? E aí a gente viu uma notícia alta ali, o dólar subiu, tá certo? Em apenas 72 horas, o que que a gente viu? O Trump já movimentou todo mundo, tá? União Europeia, Europa, agora colocou um cara genial ali, o Elon Musk pra ficar ali do lado dele, né? E aí a gente viu essa notícia, né? Os Estados Unidos, o Trump já falou o seguinte aqui nós vamos melhorar a economia nós vamos fortalecer a nossa economia. Já taxou produto chinês enfim, já fez ali algumas mudanças deve fazer mais mudanças, tá? E aí com essa mudança, que é muito importante, a economia americana manda no mundo todo. Pessoal, o dólar já atingiu seu valor máximo em 5,87 e aqui no Brasil vai impactar empresas brasileiras a gente trouxe aqui impactar positivamente tá certo? Muitos estão aproveitando essa oportunidade pra olhar ó, de olho no lance pra empresas que são favorecidas com o dólar tá bom? A gente vai falar o seguinte, dá pra investir em dólar, Renan? Dá pra investir no exterior também? Aí é que vem, a gente vai falar no meio do vídeo tá na hora de investir no exterior? Como investir em dólar? Como investir no exterior? Nós vamos falar tudo isso aqui porque agora é a hora de você olhar o dólar. Agora eu vou falar aqui uma empresa aí, pra mim é a melhor empresa da bolsa eu amo, redonda e é nossa, é do Brasil, é a WEG pessoal, a WEG tem tecnologia, faz motor faz verniz, faz tinta aumenta a tecnologia toda hora inclusive na pandemia foi o único que ficou ali no sinal verde não teve queda WEG pessoal gigantesca no setor industrial né? De tecnologia, exporta inclusive seus produtos pra mais de 100 países e uma forte presença hoje nos Estados Unidos por que se beneficia com a alta do dólar? porque ela ganha com o dólar valorizado a receita dela é dolarizada os lucros vem em moeda estrangeira tá? E aí aumenta o caixa da empresa em reais mas tá ganhando em dólar tá certo? e o pessoal fala mas a WEG tá cara pessoal a WEG é uma baita empresa você não vai ver a WEG barata o que é bom, 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 bom não é barato então redonda tenho WEG na carteira? tenho pretendo vender? não e é uma empresa que eu acho que tem muito a crescer tá bom pessoal? apesar de ser uma excelente empresa na minha visão tem muita gente ah tá caro não sei o que a WEG não vale vai se favorecer agora tá bom? a próxima empresa pessoal é a Vale tá bom? muita gente tá falando o preço da Vale agora vale a pena? não vale? tem muito analista recomendando a Vale não é recomendação nossa tá turma não é mas tem analistas falando porque a Vale pessoal é uma das maiores mineradoras do mundo e aí a gente vê a China falando opa nós estamos reconstruindo aqui nós estamos melhorando a economia e quem que elas vão comprar? Vale elas vão comprar da Vale e é essencial não tem jeito pra vários né diversos mercados globais incluindo o mercado americano também então se beneficia com o dólar boa parte da receita da Vale pessoal vem no mercado externo o dólar sobe a receita sobe fica mais vantajosa e aí quando convertida pra reais a gente vê a Vale vem apresentando excelentes resultados pessoal a Vale é importante falar ela é uma empresa grande ela tem bastante tempo ela é um player consolidado mas ela é uma commodity tá certo? tem momentos em que ela vai muito bem e tem momentos que ela vai num ciclo pior não é uma empresa de energia elétrica nós estamos falando agora ações que tendem a se valorizar agora com o aumento do dólar mas fica aí essa avaliação pra você porque a gente tem que falar isso também bom pessoal antes de falar a próxima empresa você me pergunta muito como é que eu faço Carol pra investir no exterior apesar da gente tá falando das empresas no Brasil Renan nós vamos falar de como proteger o seu patrimônio tem que diversificar não é só pôr dinheiro no Brasil tem que pôr dinheiro num outro lugar Estados Unidos mercado gigante dólar você vai pra Europa aceita dólar? aceita Estados Unidos você não precisa tá turma ter cidadania americana pra poder acessar os ativos ali da bolsa de valores americana e as maiores empresas do mundo que inclusive te pagam em dólar Renan nós vamos falar da Gerdau hum redondinha mais de 100 anos de história se preocupa com a reciclagem pra mim tá descontadíssima Gerdau tá certo? é uma empresa de siderurgia também tem uma receita dolarizando pessoal agora ela atua nos Estados Unidos isso é muito bom se beneficia do dólar alto porque a maioria a parte boa da receita grande ali é dolarizando agora ela tá com PVP baixo ela tá descontada ela tá barata tá com PVP de 0,77 mais de 20% de desconto uma Gerdau nós não estamos falando da Gerdau agora a gente também tem que falar o seguinte ela é uma commodity assim como a Vale então na carteira você tem que saber isso que ela não é uma empresa tão consolidada resiliente como uma elétrica tá sempre ali e oscila menos tá bom gente? e dá o seu likezinho no vídeo fortalece a gente aqui pessoal pro YouTube entender se faz sentido pra você dá o seu like já vem aqui também se inscreve no canal pra você tá por dentro com a gente e ativa o sino certo o menino golfinho? certíssima nada nada a reclamar filé filé e aí a gente veio falar de uma última empresa que é ela também Clabin faz celulose tem aquele sinalzinho verde líder no mercado ali de papel celulose faz papelão o que que não tem papelão hoje? pode ter o dele papel ondulado papel ondulado a gente usa muito pra mudança Clabin é gigante e a estabilidade da Clabin se preocupa com a sustentabilidade é uma empresa que está tem que estar hoje em dia então pessoal tá ganhando espaço mais ainda no mercado americano logo após a realização de Trump tá aqui ó a ação da Clabin já teve sinais de valorização mostrando que o mercado vê um cenário promissor pra empresa que também tem ali valorizou o dólar ela se favorece tá bom? essa resposta rápida do mercado mostra um sinal de otimismo sem dúvida pra Clabin tá bom gente? então trouxemos aqui ações pra investir agora com a alta do dólar e também perguntamos pra você o que você acha do Trump? bom? ruim? o que você acha? gosta do Trump? não gosta? comenta aqui embaixo com a gente foi boa a reeleição? comenta aqui embaixo com a gente sobre o Trump tá certo pessoal? tá certo pessoal? eu sempre falo Renan vou ao Brasil e agora é vou e pelo mundo todo seja um investidor internacional um beijo de luz fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí o que você acha?